Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager da Espanha. Pessoal, é o seguinte, eu tinha falado para vocês da eliminatória para a Copa do Mundo, mas acabei não mostrando a lista final, a classificação final. A gente ficou em primeiro aí com folga, a gente conseguiu quatro pontos de diferença aí para a seleção espanhola, conseguimos passar em primeiro do grupo invictos, sem nenhuma derrota. Olha que beleza, estamos na Copa do Mundo, vai ocorrer em breve, a Espanha passou junto, vamos pegar aqui um time espanhol, vamos voltar aí para a Liga da Espanha, ao final da temporada a gente vai ter a Copa do Mundo, na hora que acabar a temporada a gente vai ter a Copa do Mundo para disputar a Copa 2022. Vamos lá, vamos pegar o time do Vila Real, a gente vai de time B, porque depois tem Bayern de Munique, Champions League, fase de grupos e a gente não pode brincar. Vambora. Vem tocando o Vila Real, a bola girada para o lado esquerdo, Tagliafico, cruzamento, a bola sobrada, daí o cara errou, mano, como assim, tá ligado, o cara perdeu, velho, se liga na sequência, o cruzamento, o maluco já tira mal, aí já tá sem goleiro aqui, ó, o cara conseguiu cabecear na trave, na cabeçada, ó, o atacante lá não tá impedido, ó, ele cabeceou, deu na trave, ela volta, o cara domina e o cara conseguiu perder, velho, o goleiro atrapalhou, mas olha, você é louco, mano, então, Marte Moreno, já tem passando o Nierkuru do lado de lá, vamos Nierkuru, é pra você, mano, pra fazer o primeiro gol, pra bater colocado, defendeu o goleiro no rebote, Nierkuru, tá lá, mano, lindo contra-ataque, cara, o Nierkuru, botou na velocidade, bateu colocar do jeito que dava, porque o maluco já vinha jantando, velho, no carrinho, e o Nierkuru, cara, praticamente sem ângulo, velho, guardou, boa, vamos banhar aqui, calma, vai pintar cruzamento, não bateu pro gol o Medel, vamos ligeiro, vamos, cruzamento pra área, essa aqui é sua, Medel tirou de goleiro, o Anieto, o Nierkuru, Nierkuru, boa bola do Nierkuru, hein, vamos Sheriff, vamos Sheriff, no capricho, pra fora, vamos White, soltou no Filipovic, que bolão, Sheriff, pra tentar bater, levou vantagem ainda, tenta tocar, traz o Nierkuru, gol, gol, bolaço, Caio, lá no cantinho, ele colocou a bola onde quis, Thiago, boa, Martim Moreno, boa, vamos, o toque é bom, White tentou chutar, é pênalti, não é falta, vamos lá, Filipovic, partiu, perna canhota, gol, isso é o que chamamos de um golaço de falta, o goleiro não teve chance nenhuma, fica esperto que vem o replay do gol por aí, a bola parada dele já tirou o time de muito sufoco, ele bate muito bem na bola e foi feliz mais uma vez, o goleirão gritou sem falta, sem falta, a defesa não obedeceu, caixa na cobrança, olha que bolão do Vila Real, Castilheiro, Pedro, Deus já tá em choque o time, essa que é a verdade, né, muito mal mesmo, o Filipovic, que bola, hein, o Nierkuru, na velocidade, já devolveu no Filipovic pra bater pro gol, 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 a bola entrou rasteirinha e foi morrer no fundo do gol, ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat-trick, vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo, vem chegando o Vila Real, vem tentando alguma coisa aí do chute o gol, golzinho de honra, né, o cara vem chegando, o Filipovic não conseguiu tomar, o cara bateu, caixa, tá aí, fim de papo, 4x1, um atropelo pra cima do Vila Real, o time tá voando, cara, falei, mano, na hora que o time bem encaixasse, a coisa ia começar a funcionar, porque é um belo elenco, cara, o time A, o time B, C, o time C ainda não teve oportunidade, mas também temos um belo time, Filipovic acabando com o jogo 9.5, esse cara é muito bom, velho, muito bom de bola mesmo, vamos lá, pessoal, o Champions League, que é o que realmente interessa, time titular, descansado, vamos com tudo, os caras ganharam a primeira partida, a gente também, ambos tem 3 pontos, vamos tentar buscar já a liderança, vambora. A Champions Cup é a pedida do dia, ainda estamos na fase de grupos, Caio Ribeiro. Ah, Tiagão, mas Champions Cup é sempre Champions Cup, né, a promessa é de um bom jogo, com os dois times buscando os 3 pontos. Tá aí, Bayern de Munique pela frente, time complicado, como eu falei, olha, eles estão na liderança do grupo, fizeram 3 gols, a gente fez 1x0 só, né, vamos lá, mosaico, coisa bonita, vamos lá, tem que ir pra cima, jogar com raça, mano. E olha quem tá aí, ó, que grande jogador, é um excelente jogador, que arma bem o jogo, o cérebro da equipe. Douglas Costa é o destaque do Bar de Munique, e temos aqui o Pombo, belo duelo, vamos lá. É o Bayern de Munique no ataque. Olha, só vem chegando o time do Bar, Douglas Costa, marcado, hein. Vamos, Walker, no levantamento, o Bel de cabeça vai brigando. Gol! Eles estão na frente agora! Bel, o gol com a marca do artilheiro. Centravantão, cara. Tá ali pra isso. Não desistiu da jogada, foi até o final e conseguiu arrancar o gol. Bom, é isso aí, mano, raça, velho. Walker, já, viu do lado de lá o Willock, vamos, Willock. Vamos, mano, aliás, é o Caminha. Vamos, Caminha, tentou o chute e sobrou o Bel! Tá lá, Bel! O cara tem o cheiro do gol, amigo. A bola procura, mano, é incrível. A bola procura o cara. Eu ia chutar com o Caminha, saiu mascado e virou um passe, mano. E aí o artilheiro, cara, não brinca. Hum, que sorte onde passou o toque, Douglas Costa! Marcar, né? Que tem goleiro, rapá. Vem chegando o Bayern. Vai tentar arrumar alguma coisa aí. A zaga bateu cabeça. Marcar, né? Que defesa. Esse goleiro tá demais, amigo. Vamos, Walker. Contra-ataque, velho. Vai botar velocidade, mano. Daquele jeitão. Vamos, pra cima deles. Ah, que esticada. Pode pintar cruzamento. Marcar, né? De novo. E no rebote. No rebote, gol contra ainda, cara. Que lindo lance do goleiro, mano. E ele deu gol contra, acho que do Potter. Foi, do Pombo. Meu Deus, cara. Marcar, a gente tá catando demais. Tem que abrir o olho aí, mano. Senão a gente vai tomar um empate, cara. Vamos, Caminha. Boa. Willock. Ganhou bem. Bel. Soltou no Caminha. Já tocou no Walker. Já puxou pro meio. O Bel já tá querendo. Pra o hat-trick. Que pegou do goleiro. Era o hat-trick. Do Bel. Boa, Bel. Willock. Boa bola, hein. Right. Já toca no meio. Willock. Já viu, Bel. Quem sabe. Pode pintar mais um. Walker. Linda vida. 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 Tá aí, filho de papo. 3 a 1 pra cima do Bayern. Olha que vai pintando o campeão, hein. É cedo demais ainda. Mas o time tá jogando muito, cara. Tá batendo de frente com qualquer um. Bel por muito pouco não fez o terceiro gol. O time tá voando baixo, cara Tem que manter esse nível A gente atacou pouco, né, em números de chances criadas Mas quando chegou fez A gente teve o domínio do jogo, só que não chutou muito no gol, né Essa que foi a Real Caminha não teve um rendimento tão bom nesse jogo Mas é o grande camisa 10 que a gente tem ali O cerebral, o cara da metida de bola Real Zaragoza tá voando, velho Vamos lá, pessoal Na terceira partida virou um mês E se liga o Bell, o cara foi pra 80, mano O cara tá voando baixo, velho O cara chegou com 78, já tá com 80 Mano, é jogador que vai brilhar muito, cara Vai brilhar demais aqui no time Na seleção, tá sendo nosso artilheiro Aqui no time reserva, tem alguns caras aí também Que tão muito bem, caso aí do Onyekuru O Nilo subiu o Real Eu subi dois caras da base Que é os que tinham mais potencial por enquanto Que é o Richardson, que tá com 63 Vou incluir ele nos times E o Wright, que também é muito foda o potencial do cara É 87 e é 94 E o Richardson é por aí também Acho que era 82 a 88 o potencial final dele Então eu vou tentar usar mais esses caras, né Jogar, inclusive o Wright entrou contra o time do Bayern agora Vou colocar eles Tem o Mason que eu subi há pouco tempo Que tava querendo sair da base Subi só por isso, né Ele queria rescindir contrato Então resolvi subir o cara Qualquer coisa depois a gente, sei lá Vende, dispensa e faz alguma coisa com ele Só pra não perder o cara totalmente E vamos lá, cara Time B Quem sabe a gente não vira líder desse campeonato Dessa liga espanhola Vambora Vem chegando o Málaga No toque de bola Nilo já tenta fechar o chute Timedel defendeu Vamos, vamos, vamos Girou bonito E a chamada na tabela Mas o cara já caiu ali no meio do caminho Sheriff, lindo lance Vai bater pro gol Que defesa do Ochoa Sheriff Filippovic Que devolução Sheriff O passe foi praticamente um gol E aí se empolgou Isolou Vem chegando o Málaga Banhaque Na contenção Cruzamento Na trave Vamos, Sheriff Que passe do Sheriff Nilo Sobrou Sheriff Pra tentar bater Tá difícil O gol não sai, mano Sheriff não consegue fazer o gol, velho Vamos, tem cruzamento Boa Volta alguém aí, velho O toque pelo meio O Málaga tá tentando, hein Boa bola Vamos, Sheriff Agora Martim Moreno Tem que ser agora Dominou Conseguiu levar na força Martim Moreno É caixa, é caixa, é caixa Gol Vale a festa Vale muito O time tá na frente Caio Ribeiro Olha quem tá aqui na cabine com a gente É a zebra, rapaz Mas é merecido, viu O time aproveitou bem a chance que teve Boa bola Vamos Sheriff Solta do lado Show Devolveu no Sheriff Pra cima deles Passou bonito E agora Sheriff E entrou Gol A reação antes parecia difícil Agora tá impossível O time sobra em campo Quem diria, Caio Ribeiro O time mais fraco no papel Tá controlando o jogo E tá controlando porque tá sabendo anular o adversário Thiago Esse gol foi totalmente merecido Boa, vamos Laude Dominou bem Vem levando na força Toca do lado Vamos show Tá valendo Domina Puxa Cruza Laude de cabeça Essa defesaça no rebote Não conseguiu bater Sheriff Wright vai brigando Vamos Vamos que tem jogo Wright girou Tentou chutar Pegou no Sheriff Que tá impedido Tá aí Fim de papo 2 a 0 Sheriff Finalmente desencantou Cara Mano O cara insistiu O jogo inteiro Pra fazer Teve uma bola Do Filipovic ali Era pra encher Estufar a rede Mano Isolou Mas no final Foi premiado Com muita briga Acabou ainda sendo melhor Em campo 9.1 Tem que tentar Dar mais rodagem Pro Laude Pro Shaw Mano Tá com muito cara bom É difícil até jogar Com todo mundo Bom pessoal Vou aproveitar aqui Para encerrar o vídeo Lembrando que estou fazendo Também o modo carreira Brasileirão Está aqui na descrição Dá uma conferida lá Próxima partida Do próximo vídeo Vamos pegar o time Do Atlético de Bilbao Que por sinal Está brigando com a gente Aí pela liderança Quem ganhar Pode chegar aí A 19 pontos Deverá chegar A 19 pontos E vai assumir A liderança Pra cima do Valência É o que a gente vai tentar Fazer no próximo episódio Beleza? Se curtiu Deixa o joinha Na sequência eu volto Com mais episódios aqui Do modo carreira Manager Na Espanha Certo? É isso aí E até mais E até mais E até mais Obrigado.